Palmeiras e Corinthians em 76, o volante Pires que vive hoje em Sorocaba, interior de São Paulo, recebe do ponto esquerdo a Ney e levanta na área. Jorge Mendonça que vive hoje e mal em Campinas, domina. E antes da chegada de Ademir, bate sem chances para Sérgio Valentim, que tem uma loja de autopeças em São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba em São Paulo. Era o Palmeiras saindo da frente aos dois minutos do primeiro tempo. O ponteiro esquerdo, Ney, que vive em Ibitinga, faz lançamento, o quarto zagueiro, Ademir, Gonçalves dorme, Jorge Mendonça dribla, Sérgio Valentim marca. Aos 13 minutos da primeira etapa, Ademir, que bobeada. Na etapa final, o timão esboça a reação, Vaguinho recebe na ponta direita e levanta na área. O lateral, Valdir Baixinho, fica plantado e Geraldão Manteiga faz de cabeça em Emerson Leão. Comemora Geraldão, ex-pantera de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, o bafo tem muito mais torcido, hein? Dia 22 de agosto de 76 do Morumbi, Palmeiras 2, Corinthians 1.